Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo já é a confecção do kit. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link do vídeo que eu postei ontem aqui para vocês. Mas já para adiantar, agora o Alfinetadas da Moda tem alguns kits para iniciante que vai tudo o que você precisa para costurar esta peça aqui. Neste kit é essa saia, essa saia com um laço na frente. Essa saia é muito bacana, está super em alta. E o bacana dessa saia, meninas, ela disfarça a barriguinha aqui. Para quem tem barriguinha que nem eu, como a gente amarra bem em cima da barriga, ela dá uma boa disfarçada. Ainda temos algumas peças dos kits, mas se você quiser saber tudo sobre valor, explicado tudo certinho, assista esse vídeo que está aqui embaixo no box de informação. Que é o vídeo onde eu falo preço tudo. E neste vídeo aqui é a confecção da peça. Então a gente vai fazer, costurar ela na máquina doméstica, tá? Antes de começar a costurar, eu vou mostrar aqui para vocês a segunda opção de look. Porque este look está um look bem mais social, certo? Agora eu vou mostrar para vocês que dá para usar ele numa opção bem mais esporte. Então está aqui, pessoal, a segunda opção de look com uma t-shirt divertida e tênis. Confesso que é bem mais a minha cara este look, eu adoro. Inclusive, já estou com este look porque eu vou sair, então é assim que eu vou, tá? Eu só vim gravar aqui a introdução, aproveitando que eu já estava com ele. Eu amei essas saias, gente. Eu vou fazer uma de cada cor, porque disfarça total a minha barriga, tá? Então eu super indico esse tipo de saia aqui para quem tem uma barriguinha assim, sabe que é disfarçar. Bom, então se você quiser aprender a confeccionar, então, essa saia aqui que é do kit do Alfinetadas da Moda, do kit saia laço, como eu disse, ainda temos algumas peças do kit, tá? Então é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então para a gente fazer o nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a confecção do kit da saia laço. É muito simples fazer essa saia. Eu vou colocar aqui o molde, então. A gente vai tirar com o molde da frente, a gente já vai tirar frente e costas. Então aqui fica encostadinho na dobra do tecido. Então você dobra o seu tecido, tá? Olha, ele tá dobradinho. Aqui é a dobra do tecido. E aí você vai cortar duas vezes para tirar frente e costas. Se você quiser que a saia fique justinha, não precisa deixar margem de costura. Se você quiser que ela fique um pouco mais soltinha, então deixa uma margem de costura de um dedinho, assim, olha, toda a volta, que é a parte para você costurar, tá certo? Agora eu vou cortar novamente igualzinho, tá? Que vai ser a parte das costas ou da frente, né? Tanto faz. Eu já vou até tirar o molde, que eu acho mais fácil. Depois que você corta uma parte, olha, você pega a parte que já está cortada. Vocês não vão conseguir ver muito bem, porque o tecido, né, fica sobreposto, mas eu acho que fica mais fácil, olha, tá vendo? Na hora de cortar, e corta novamente. Então, agora a gente vai cortar a parte da amarração. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês têm a opção de cortar ela dupla, igual eu vou fazer, ou a opção de cortar ela única. Ela vai ficar mais fininha, vai ficar mais levinha, aí fica a seu critério, depende de como você gosta. Se você for cortar ela dupla, então você dobra o tecido e corta quatro vezes esta parte aqui do laço, tá? Se você for cortar ela única, então é só duas vezes. Então, vamos lá. Se você for cortar ela única, então eu vou fazer, então eu vou fazer, então eu vou fazer, então eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou fazer, então eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou fazer, então eu vou fazer. Então, agora que a gente já cortou todas as partes. A gente já vai costurar, então, a nossa saia. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fechar é a parte do laço antes de fechar a saia, certo? Então, você vai escolher qual lado que você vai querer do seu tecido, se é o lado mais áspero ou se é o lado mais, tá vendo? Eu acredito que este seja o lado certo. Contudo, contudo, eu gostei mais deste lado aqui, então o laço eu vou cortar neste lado e a saia eu vou fazer neste lado. Então, vai dar um pouco de contraste, pouca coisa mais vai. Então, eu vou escolher o lado que eu quero e vou colocar, ó, aqui tá a parte do meu laço. Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e aí a gente vai pra máquina fechar aqui o nosso laço. No meu caso, que eu tô fazendo ele embutido, vai ficar desta forma. Se você fizer ele único, então você vai cortar apenas uma vez e aí você vem aqui na beiradinha e você faz aí, olha, uma barrinha bem fininha em toda a volta. Não tem necessidade porque esse tecido não desfia, mas pra ficar um acabamento aí bem claçudo, né? Então, faz uma barrinha se você cortar ele único. Eu tô cortando ele duplo, então ele vai ficar embutido. Então, agora a gente vai pra máquina fazer as costuras da saia. O que eu fiz na minha máquina pra costurar? Eu vou costurar este tecido com vocês, que é uma malha jacuar, na máquina doméstica. O que que eu fiz na minha máquina pra conseguir costurar? Você vai apenas trocar a agulha da sua máquina. Você vai pegar a agulha que foi no seu kit e vai colocar na sua máquina. Não mudei regulagem, não mudei tensão do fio, nada. Então, pega a agulha, pega a linha, enche a bobina debaixo da sua máquina com a linha que foi no kit. Passa certinho a linha em cima e embaixo da sua máquina com a agulha também que foi no seu kit e bora costurar. Esta parte aqui eu vou costurar no ponto reto mesmo, porque não tem necessidade de ser no ponto zigue-zague. A saia eu já vou fechar ela no ponto zigue-zague, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina fechar aqui a parte do laço. Eu já fechei um e agora eu vou fechar esse aqui com vocês. Apoio 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 Olha, eu costurei. Eu tô com essa agulha aqui de tricô, porque agora a gente vai virar, tá vendo? Olha, ó. Então, eu virei. E aí, você pega alguma coisinha pontuda aí que você tem, só pra acertar aqui, olha, o biquinho, tá vendo? Olha, pra conseguir virar certinho o biquinho. Não precisa ser uma agulha de tricô, qualquer coisa aí. Pode ser uma chave de fenda do marido. O que você tiver aí com uma pontinha, só pra você conseguir, né, virar esse bico aí com mais facilidade. Então, olha, fechamos. Tá? Se você quiser até passar, eu vou passar depois que eu terminar tudo. Tá aqui meus dois partes do laço da nossa saia, tá certo? Então, agora a gente vai pegar a nossa saia. Aí, este laço vai depender muito da onde você vai querer que ele fique. Esta saia, ela é bacana pra quem tem uma barriguinha assim, tipo eu, que eu vou colocar bem em cima da minha barriga, que ela disfarça a barriga. Então, esta saia é bacana pra quem tem barriga, tá? Então, olha aqui, tá a minha saia. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte do meu cos. Coloquei o lado direito do tecido virado pra cima. Vou pegar as minhas tiras, só tem um lado aqui, tá, gente? E vou posicionar aonde que eu quero que vai ficar as minhas tiras. Ó, deixa um pouquinho pra fora. E alfineta isso daqui. Vou colocar as duas aqui, olha, com o bico pra dentro, tá vendo? Olha, você vai colocar, posiciona aí, olha, certinho aonde você vai querer. Deixa um pouquinho pra fora, um pouquinho de tecido pra fora, ó. Tá? Eu quero que ela amarre bem em cima da minha barriga pra disfarçar a minha barriga. Aí, eu vou vir aqui com a outra parte da saia e vou colocar com o lado direito virado pra baixo. Ó, aí você posiciona certinho. Aí, a gente vai alfinetar aqui, pra isso daqui, na hora que você for costurar, não sair fora do lugar, né? Então, você alfineta certinho aí, olha. Tá? Que agora a gente vai fechar aqui a lateral da saia. E a saia já vai estar quase finalizada. Vai faltar apenas colocar o cos e fazer a barra. A barra também depende muito aí do gosto, porque se você não quiser fazer barra, como eu disse, este tecido, ele não desfia. Então, você pode deixar assim, só cortadinho bem retinho, né? Pra ficar um acabamento bonito. Então... E depois desse excesso que ficou aqui pra fora, a gente corta ele na tesoura mesmo, tá? Pra quem tiver overlock, quiser passar na overlock, pode passar tudo na overlock. Eu estou mostrando aqui, costurando na máquina doméstica, pra mostrar que mesmo quem não tem overlock, dá pra costurar malha na máquina doméstica. Então, agora a gente vai pra máquina, fechar as laterais da saia. Lembrando que agora a gente vai fechar com ponto zig-zag, ok? Ok? E aí Então, olha. Agora que a gente costurou, pode tirar os alfinetes. E essa parte aqui que ficou, olha, tá vendo? A gente tira fora pra não ficar volume, ó. Então, você corta isso daqui, tá? E agora, a gente já vai fazer a parte do nosso cos, que ela é bem simples. Então, como eu disse, ó, você pode passar aí, ó, ela vai ficar deste jeito do outro lado, tá vendo? Ela fica certinho e não arrebenta a costura, porque a gente passou no ponto zigue-zague. Ah, tem mais alfinetes? Deixa eu tirar os alfinetes. E agora, a gente vai, então, fazer a parte aqui do cos da nossa saia, tá? Então, meninas, vamos cortar agora o cos. Vocês vão precisar de uma fita métrica, vai pegar... Olha aqui, deixa eu mostrar só que legal pra vocês. Vocês tá vendo que deu pouca coisa, mas deu um contraste? Pessoalmente, dá pra ver até melhor o contraste que deu, porque um lado, eu usei um lado do tecido e a saia do outro. Então, fica bacana brincar com os tecidos, tá? Bom, então, você vai pegar a sua fita métrica e você vai tirar aí a medida total aqui do seu cos, né, certo? Então, essa medida que deu, vamos supor que deu uma cintura aqui, no total, de setenta centímetros, você vai... Então, vamos supor que deu uma cintura de setenta e dois centímetros, você vai cortar uma tira com setenta centímetros, tá? Você vai cortar, então, um pouco menor. Este processo que a gente vai fazer aqui no cos, se você quiser fazer na barra, você pode. Inclusive, se você quiser fazer a saia mais curta, né, agora pro verão, fica bacana. E este tecido, ele é leve, como eu disse, então, fica muito legal fazer mais curtinha. O que que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo lá que eu falei pra vocês aqui, olha. Eu vou cortar o cos, eu vou cortar do outro lado do tecido. Mas isso é eu que gosto de ficar fazendo, brincando aí com os tecidos, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, então, aí fica a critério de cada uma de vocês, tá? Vou acertar aqui só a lateral, porque tá toda torta, né? Do meu tecido. Então, eu vou vir aqui, olha, a largura do seu cos fica a critério, tá? Então, você vai cortar na largura da sua preferência. Como a saia, ela já tá num comprimento bom pra mim, Então, eu vou cortar o cos um pouquinho mais fino, tá? Só que eu vou cortar ele assim, dobrado mesmo, porque eu já vou tirar a frente e costas e eu quero cortar retinho, tá? Então, só pra mim acertar aqui, ó. Você vem aqui, ó, se você não quiser nem tirar a medida, você só mede aqui, ó, e manda a bala, deixando uma margenzinha de costura. Deixa eu cortar aqui, ó. Tá certo? Tá até um pouco grande. Aí, eu corto aqui no meio pra tirar já frente e costas do meu cos. Essa parte aqui, a gente também vai costurar toda ela no ponto zigue-zague da máquina, porque a parte que estica tem que ser no ponto zigue-zague, tá? Aí, você vai vir aqui com o seu cos e vai colocar, já tá, tá, o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar aí uma costura pelas duas laterais do seu cos. O meu cos, ele vai ficar nessa largura, tá vendo, ó? Então, vamos pra máquina agora. Só passar uma costurinha aqui, zigue-zague, nas duas laterais pra gente encaixar aqui na saia. Tchau, tchau. Então, aqui, pessoal, olha, já fiz. Eu vou vir aqui, então, com o meu cos e já vou encaixar aqui na minha saia. Vou colocar aqui, olha, lateral com lateral, alfineta, mesma coisa do outro lado. Coloca lateral com lateral e alfineta. Agora, a gente vai pra máquina novamente e vai colocar o nosso cos aqui, dando uma esticadinha nele, uma leve esticadinha que a gente cortou bem pouquinho, né? Pouca coisa menor. Então, é só ir pra máquina e passar um ponto zigue-zague. Também tem que ser ponto zigue-zague aqui, porque aqui é a parte que estica. Aonde estica, a gente tem que usar o ponto zigue-zague, porque pelo ponto ele ser todo zigue-zague, ele não arrebenta, tá certo? Parecendo uma blusa, você olhando assim, né? E aí, se você quiser fazer a barra, já pode fazer, só dobrar duas vezes pra dentro, uma vez pra dentro e passar uma costurinha reta. Ou pode deixar desta forma assim, ou pode repetir. Se sobrou tecido, você pode repetir o mesmo processo que a gente fez no cos e colocar ali na barra. Então, agora a gente vai pra máquina finalizar a nossa saia. Tá aqui. Tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso projeto. Eu fiz a barra, olha, dobrei duas vezes pra dentro, passei uma costura reta na máquina. Pode passar a costura reta aqui embaixo, que aqui, como não estica, não tem problema. Gente, eu nem preciso falar nada dessa saia, né? Olha que graça que ela ficou, maravilhosa. Aqui ela tá repuxando, mas no corpo ela não fica, como eu quis dar o nó pra vocês verem. Ó, mas ela fica super certinha no corpo. Gente, super tendência primavera, verão e preto e branco, que é um clássico, né? A temporal aí, nunca sai de moda, tá? Dá pra usar de várias maneiras. Eu sempre estou fazendo agora duas... Dois looks pra vocês verem que dá pra usar mais esporte, mais social, porque eu sei que tem gente aí que gosta. Que nem... Eu sou mais esporte, mas uma saia dessa, né? Você fala, como que eu vou usar essa saia com tênis? Dá pra usar, tá? Aí, no comecinho do vídeo, vocês viram que dá pra usar sim. Eu amei o resultado, super tendência. Eu não tinha nenhuma saia dessa aqui no canal ainda, né? E agora tem no kit, então. Como eu liberei o kit ontem já pra vender, já vendi alguns e tenho poucas peças, tá? Então... E esse daqui eu já tinha menos peças do que eu costumo trazer, porque a quantidade de tecido que eu consegui foi menor dessa vez. Então, corre que ainda dá tempo. Todos os links pra você comprar o PMG estão aqui embaixo no bloco de informação. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o kit, pode me enviar por e-mail, ok? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um kit. Este kit aqui foi sugestões de vocês. Muita gente me pediu esse modelinho de saia, por isso que eu trouxe. Então, estou aceitando sugestões de kits aqui no canal, ok?